Olá Psicos, aqui estamos em Tarmigantau, deixa eu entrar aqui e sair pra mostrar pra vocês que é realmente essa cidade. Nos pediram pra virmos aqui nessa cidade, mas pra quê? Pra sair dela, por incrível que pareça, pra sair pela parte superior. Aqui nessa partezinha aqui tem algumas batalhas, isso é um fato, esse cara aqui será que eu já derrotei? Deixa eu dar uma olhada. Sim, mas as coisas vão ficar um pouquinho cabulosas agora, aparece o Ace Psycho e aí começa a nossa batalha. Eu nem sei o que eu apertei ali, mas tá tudo bem. Aqui temos a batalha contra o Tucannon dele, e o que eu vou fazer? Eu vou tirar a nossa Trevosa e vou colocar o nosso Godzilla, o Godzilla tem mais chance de vencer esse carinha. Se eu tivesse com o Garads aqui, eu tomaria muito dano, mas muito dano mesmo, provavelmente perderia até a metade. Então, tomem aquele Rock Slide maroto, e agora contra o Vaporeon, eu vou colocar a nossa Croba, que é braba. Então, tomem esse Leaf Blade, ó, foi quase tudo, só mais um, ah, ele vai se recuperar. É óbvio que ele vai se recuperar, mas não o suficiente pra aguentar mais um golpe. Melton, cara, aqui eu posso colocar a nossa Trevosa também. Na verdade, eu também posso colocar o nosso Godzilla. Eu posso colocar tanta gente pra vencer esse Melton, mas enfim, Godzilla é contigo, inicial contra inicial, pelo menos inicial dessa versão. Então, tomou-lhe, tombado. E aqui, Saitama é contigo, aquele botadão. Botadão, e tou, caraca, quase que foi. Mas agora foi, ó, representaste. E por fim, a nossa batalha acaba. Ele fala alguma coisa sobre Mega Evolução e tal, e aí ele nos dá a Mega Pedra de Mega Evolução do nosso Tayranita. E já vamos equipar, prontinho. Agora sim, estamos equipados com a Mega Pedra de Mega Evolução. E aí tá o Marlon, ele falando coisa pra caramba, aí chega um cara por trás dele, e joga ele lá pro portal. Coitado do cara. Com o passar do tempo, você percebe que esse Marlon, ele não é tão vilão assim, cara. Parece que tem alguma coisa ali por trás. Eu não tô lendo a história, mas pelo menos é uma das coisas que eu pude entender. Tô armando pro cara. Talvez ele esteja falando besteira, talvez sim, talvez não. E aqui tá o cara, ele deixou uma mochilinha ali, e... Ah, falando em mochila, tem um lugar que a gente deve ir pra pegar mais alguns pokémons, né? E eu não posso deixar você ir na curiosidade contra o Godzilla. Olha só. Eu vou colocar ele pra Mega Evoluir agora. Vou usar um ataque que tira pouca coisa. Então, toma. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como é que é que ele fica Mega Evoluído. Tá lindão, né, cara? E agora todos os nossos pokémons estão com o coraçãozinho do lado, ou seja, todos nos amam. Muito bom. Enfim, vamos finalizar essa batalha com o Surfcway aqui. Beleza. Aqui mais uma cutscene. Aparece ali o Rupa entrando dentro daquela paradinha ali. E por que ele não tá me ajudando? Essa é a grande questão. Ó, mais uma célula do Zagard. Beleza, agora temos 11. Depois de pegar o Surf, eu acho que eu vou colecionar todas que eu puder, que eu consegui pegar. E eu ainda acho que teremos que pegar mais do que ir com o Surf. Porque também temos aquela técnica de escalar a rocha. Então, meio complicado. Agora, bora entrar aqui nessa cidade repelente, nem preciso usar. E sim, essa é a cidade que deveríamos vir. E aqui aparece alguém tanto interessante ao Luke falando pra caramba. E fala pra gente encontrar com ele bem no Cassino. O Cassino tá por aqui. Mas, antes de qualquer coisa, essa cidade aqui, ela é lotada de coisa pra você fazer. Tem missão, tem NPC querendo brigar com você do nada. E se você se aproximar do banco, você senta no banco, cara. Eu achei isso engraçado. E aqui a gente acha um antídoto. Tem uma casa aqui que dá pra gente desiniciar de hoje. Só que eu não me lembro qual é a casa. Mas vamos tentar entrar em cada um. Acho que encontrei a casa. Vou usar como referência o centro do Pokémon. Basta você subir. Chegando aqui nessas casinhas aqui, é exatamente essa casa. Tem um lourinho ali do lado. Quando você ver esse bichinho aqui, basta você falar com essa pessoa. Mas é claro que você tem que ter apenas 5 Pokémons pra você conseguir pegar um deles. Então, como exemplo aqui, eu vou pegar o Mud Keep. Vamos ver se ele vai vir com os status S. Jornalil 30, 3 status S. Muito bom. Só que é aquilo. Eu peguei ele só por pegar mesmo. E ele ainda veio com o Surf. Eu não vou usar ele muito na equipe não. Na real, eu nem salvei o jogo, velho. Então, ele vai continuar lá. E lembrando que você também pode vir pra esse local aqui. Pokémon Day Care. Então, você pode descer só um pouquinho. E quando você desce, segue essa ruazinha aqui. Entra nesse local. Lembrando, antes de 8 horas, fala com essa moça aqui. Ah, a equipe tá cheia. Você pode obter mais um inicial. Pegar aqui o Tepig. Nature Brave. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Os status dele também vieram 3 status S. A Nature Brave, vamos ver. Ela aumenta o ataque e diminui a velocidade. E agora, uma das coisas mais importantes que tem nessa cidade aqui. Eu imagino que sejam as missões. Mas, eu não fiz nenhuma. Se bem que tem uma ali na praia. Mas, enfim. Aqui nessa lojinha aqui, tem alguns caras que eles querem batalhar com você. Antes de qualquer coisa, eu recomendo muito que você compre Full Store. Aliás, Full Will. Porque o Full Store não tem ainda. Aqui eu vou comprar mais ou menos 20. Ou mais. A Hyperposta também é muito bem-vindo. Que a batalha que a gente vai ter não vai ser fácil. Aqui esse cara aqui, eu acho que vende exatamente a mesma coisa. Oh, Max e Pell. Beleza, agora sim, pô. Max e Pell eu vou precisar muito. Porque vamos pra um puzzle. E puzzle é chato. Essa partezinha aqui, independente de quem você conversar. Vai todo mundo batalhar contra você. Por incrível que pareça. Ninguém aqui gosta de tu, cara. Ou pelo menos todo mundo gosta de brigar. Tranquilo, agora chega de enrolação. Bora diretamente pro cassino. Aqui a gente precisava ter o Coin Case, pelo menos. Pra ser apresentado aos itens que tem aqui. Não apenas os itens, mas os Pokémons também. Se eu falar com o pessoal, será que eles vão me dar o Coin Case? Não, mas eu ganho uma missão. É, talvez eu precise procurar. Mas, enfim. Aqui tá o Luke. A gente tem que falar com ele. Que é pra dar início à nossa missão. E aí, beleza. Até o Jack se aparece ali pra ajudar a gente. Aparece o Rupa. Obviamente, vai abrir um portal. E aí, o que acontece? O Jack segura na gente. Ok. E é por isso que ele vem junto com a gente. E não o Luke. Os caras ali fazendo uma besteira. Estereptor, vai lá. Detenha eles e tal. Chega ali. Pô, não sei o que acontece. Mas, ao invés dele seguir com a gente. Ele tá aqui só pra recuperar os nossos Pokémons. Então, de cara, quem é que eu vou colocar? Trevosa, Tucana. Cara, Godzilla, não sei. Cara, eu acho que eu vou deixar a Trevosa mesmo. Aqui, se você interagir com ele. Obviamente, você vai ser teleportado pra algum lugar estranho. Obviamente, pra cidade. Opa, opa. A célula. E aqui, aquele textinho. Embraile ou Brawly. Eu realmente não me lembro qual é o nome da língua. Mas, essa aqui é a parte perfeita pra gente usar aquele. Maxwell e Pell Maroto. Que eu já vou deixar lá embaixo. Prontinho. Agora sim. Bora dar um roleazão por aqui. Apertar as lavancas. Ou não? Calma aí. Antes eu vou subir pra ver o que é que tem. Aqui tá fechado. Obviamente, esse aqui é o caminho que você não pode passar. Porque se você chegar ali, eles vão te teleportar. É, eles são um pouquinho chatos. Acabei de ativar essa alavanca. Pra ser sincero, eu não sei nem o que eu acabei de fazer. Abriu lado que nem era pra abrir. Então, eu vou deixar esse aqui fechado. Pelo menos por enquanto. E vou abrir o desse canto aqui, ó. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa interessante. Eu acho que abriu esse lado aqui, ó. Eu acho, eu acho. Não tenho certeza. Fim, vamos apertar esse aqui. E pegar essa pokebola. Ah, Max e Pell também. Sim. Abriu essa passagem aqui de cima. Ótimo. Ou seja, mais uma alavanca aqui. E abriu agora dos lados. Ok. Só falta uma partezinha. Então, eu vou quebrar essa pedrinha. Wiki Break. Ótimo. Agora, a gente só tem que apertar uma única alavanca pra liberar o lugar. Só que tem uma única alavanca também que eu não mexi. Que no caso, é essa aqui, ó. Será que é ela mesma? Deixa eu ativar rapidão. Não, não é ela. Eu acabei fechando. Então, pode ser que seja essa aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Sim, era ela mesma. Ótimo. Agora sim, chegamos a esse local. Ó, prove-me alguma coisa, o Guardião da Ruína, que você vai poder passar. Tá bom, cara. Então, eu vou tentar fazer o quê? Opa, que isso, cara? Aura? Tá, vamos a um Waterfall. Toma um. E tome outro. Então, ele tá com o Leftover. Se eu tivesse com o Tiff, eu poderia ter o Leftover pra mim. Daí mole. E aqui, ele quebra essa passagemzinha aqui. E por que o chão aqui tá preto? Eu não faço ideia. Opa, fuiu. Valeu. E aí, ali tá o Guardião de novo. Entrando na passagemzinha ali, que provavelmente foi ele mesmo que abriu. E aí, os Grunt falando pra caramba. Já sabem até da minha existência. Tanto que eu li ali meu nome. Foi rapidão. E aqui tá a partezinha que eu menos gosto, cara. Pois é. Puzzle. Isso é um puzzle. Bem chato. Então, de início, o que é que eu já faço? Eu coloco aqui os cantos. Que é aqui, obviamente, essas partezinhas aqui são os cantos. E de resto, eu tiro. Que é pra não ficar me atrapalhando. Só essa partezinha aqui que eu não sei qual. Ah, tá. Tá aqui, ó. Beleza. Agora aqui, temos que formar o rosto do Rupa. Só que é um grande problema. Como que eu vou formar o rosto dele? Se eu não faço a mínima ideia do que é que eu tô formando? Eu tô indo aqui na cara e coragem, mano. Opa, voltei sem querer. É, eu acabei montando a imagem certa. Foi pura sorte. Mas, enfim. Bora continuar a nossa aventura. Tem uma pokebola super escondida aqui. Obviamente, você não viu. Zoeira, você viu sim. E aqui o carinha de novo quebrando a parede. Tá bom, ok. Bora lá. Tá. Cara, se as paredes não estavam quebradas... Opa, isso aumenta o movimento psíquico. Ótimo. Mas, enfim. Se as paredes não estavam quebradas, como é que os caras conseguiram subir? Mais uma célula do Zagard. Ótimo. Já temos 13%. Só falta muita coisa agora. E os carinha ali, aparentemente, tá trocando o soco firme com o bichinho ali. Ó o Stareptor do Jax. Olha só, cara. Parece que o bichinho não faleceu, não. E tá aqui. Valeu por você achar meu Stareptor. Eu vou te recuperar, valeu, cara. E aqui, aparentemente, tá cara o bichinho de volta. Ou o guardião. Tá bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar isso aqui. Pokébolinha. E se interagir com ele, ele fala dó. Ok. Aqui, se prepara. Porque a batalha aqui não vai ser fácil. Aqui, de cara, já vai vir um Pokémon elétrico. Não vou dizer qual é. Mas, olha só. Começa a nossa batalha contra os lendários. Eu já vou dar aquela mega evolução muito da hora. Toma o Earthquake. Ótimo. Só que não é apenas só ele, ó. Agora, o Entei. Ah, tipo, sabe por que você não tá capturando? Por isso aqui, ó. Não vai. Não tem como você capturar ele. O Entei, eu acho que ele também perde se tomar um Earthquake. Então, tome um. Ótimo. Super efetivo. E agora, só faltou o Suicune. Com o Suicune, eu posso tentar colocar a nossa Croba. E agora, um Leaf Blade. Aí, não tirou tanto. Mas, foi o suficiente pra dar o segundo golpe e finalizar. Ótimo. E aqui, Leaf Storm. Essa é a técnica aqui. Ah, que técnica, mano. E, obviamente, eu aprendi essa técnica. Vocês vão ver que ela é realmente boa. Mano, já que saiu daqui, velho. Eu ia me recuperar com ele agora. Mas, enfim. É só me recuperar com as poçãozinhas ruinsinhas que eu tenho. E pisar aqui novamente. Olha só. Eles não vão querer batalhar comigo? Não. Parece que estão assustados. Ainda não querem batalhar. Colocar a Croba aqui na frente. E chega aqui. Os caras, eles querem batalhar sim. Agora, a Croba. Olha só o negócio engraçado dela. Tá vendo aquela técnica ali? Contrário. Então. E essa habilidade aqui, Leaf Storm. Então, ela reduz o meu SP Attack. Mas, com o contrário, ela aumenta. Por isso, o nome Contrário. Então, deixa eu fazer uma demonstração pra vocês, ó. Acabei de fazer Leaf Storm. E olha aí. Acabei de aumentar o meu ataque. Era pra ter diminuído. Mas, aumentou. Então, tome ele. É possível que esse próximo só tome um hit. E seja derrubado. E aumenta sucessivamente. Pena que eu só tenho 5 PP dessa técnica. Mas, caso eu pegue o PP Max ou o PP Up. Eu vou aumentar essa técnica. E aqui, ele não vai me recuperar? Sim, me recuperou. Ótimo. Então, bora subir. E aqui tem dois caras. Ah, batalha em dupla? Não. Aqui é aquele dialoguzão. É o Zep. E o outro carinha que eu acho que tacou o outro no portal. E tá. O cara já tá colocando os lendários aqui. Ótimo. O que você vai fazer, maluco? Os caras começaram a brigar ali do nada, mano. Olha só isso. Tacaram o hold down do cara no buraco negro ali. E eu acho que esse maluco de branco, ou que tava de preto, não é um traidor. Sei lá. Deve ser o dono do Rupa. Nem é, velho. Na verdade, é outro cara. O de preto tá ali embaixo. Enfim, mano. Eu não tô entendendo nada. Eu só tô na visão aqui, pô. Tá. E agora acabaram chamando o Ruu. Ih, olha só o pokémon que eu tô na frente. Nem era pra tá aqui. Enfim. Godzilla é contigo. Opa. Fiquei burning. Tá. Me ferrei. E é por isso que eu comprei vários Full Store. Na verdade, é Full Ruu. Sempre me esqueço. Sempre confundo. Que nem adianta eu mandar nada aqui, cara. Porque senão ele vai ficar me tacando burn toda hora. E é claro que tem mais um. E novamente, se eu deixar a croba aqui vai dar ruim. Godzilla é contigo. Aquela mega evolução malota. E vou tentar vencer ele com apenas um hit, ó. Não foi. Ah, que pena, mano. Mas tomar mais um. Ótimo. Agora sim conseguimos vencer o Lug. Adeus, Psyc. Ok. E aí, entrei no portal. Essa neve deveria lembrar muito a nossa primeira cidade. O início do jogo. Mas, na verdade, que lembra é nada. Parece só aqui o Marlon falando coisa pra caramba. Falar sobre o Didmete do Zona. Eu realmente queria que o Chico estivesse em português. Pra saber bem mais do que eles estão falando. Seria interessante. Mas, enfim. Aparece alguém interessante aqui. Que sabe meu nome. Sabe o nome do Marlon. E o Marlon desaparece. Mas olha só quem fica. Eu. E aí. Apareceu o Arceus ali do nada. Aquele cara era o Arceus ou era a impressão minha? Enfim. Eu realmente não sei. Aqui você pode se recuperar antes de você sair. E você já fica olhando diretamente pro Abra. Ou seja. Você vai ter que sair. E voltar pra derrar a série. E é o que nós fazemos. Aqui. Sei lá. Se você quiser se recuperar de novo. E agora o nosso próximo objetivo. É ir até a entrada do Cinder Vulcano. Aparentemente. Ok. Ok. Bora lá.